Fala galera, mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano, eu tô aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, na rua Nossa Senhora de Copacabana, que é a principal zona da rua, indo atrás do meu carregador. Quem acompanhou aí o outro vídeo, que eu tava na saga do computador, do computador não, do carregador, pro meu celular, fui em várias lojas, não acho, aí comprei na loja oficial, no site, não chegou, falaram que ia entregar em quatro dias, não chegou, então eu tô indo ver se eu consigo comprar um cabo, pra poder ligar, né, porque aquela partezinha assim tá boa, eu tive a ideia de comprar só o cabo, ou um powerbank. Nick, estou indo em loja, tô na rua, blá blá blá, vou filmar a rua pra vocês, que vocês gostam, e mostrar tudo que eu vejo pela minha frente, bora lá? Então aqui, ó, Nossa Senhora de Copacabana, é, eu sempre mostro, começando por aqui, gente, porque é onde eu moro, mas, como já tem vários vídeos mostrando essa parte, eu vou mostrar mais ali adiante. Hoje é uma segunda-feira, então é um dia bem movimentado, mas, tá um dia frio, meio chuvoso, então a galera também dá uma recolhida aí. Eu tô aqui na parte da rua Santa Clara, que é a parte que eu sempre falo que começa a mais barata de Copacabana, tem o shopping 33, vou virar a câmera pra vocês verem. Aqui é a Nossa Senhora, tal, aí aqui é a rua Santa Clara, que é a rua que eu vou entrar, pra lá é a praia, e tem o shopping 33, que é um prédio, na verdade, vertical, e ele é um shopping que tem várias coisas mais baratas, e pro lado de cá, que é o contrário da praia, é onde eu vou, é onde tem um shoppingzinho de informática, e aí você compra tudo que você precisa lá, com um preço bem em conta. Os camelôs voltaram, tinha diminuído bastante, mas eles voltaram com força aí em Copacabana, e vira e mexe com a surrapa, né? E aí a galera sai correndo. Aí aqui, gente, um pedaço também da rua Santa Clara, é bom que vocês já vão vendo aí. Tá lá mais a parte da rua Santa Clara, ali é a Barata Ribeiro, e eu vou aqui nesse shoppingzinho de informática, tentar achar meu carregador, torçam por mim. Consegui! Táctica, 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 táctica. Gente, olha só, como é que foi a história. Acabou que eu comprei o cabo do meu carregador, porque o carregador estava funcionando, só o cabo que teve algum problema, então eu paguei R$30,00. Eu tinha comprado todo o carregador original na Samsung, por R$150,00. Era para entregar em 4 dias úteis, não entregou até hoje, já tem quase R$15,00. Então eu vou cancelar lá, e olha aí, economizei R$120,00. Táctica, 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 táctica. É aquilo que eu sempre falo, gente, sou a louca do preço, adoro pesquisar tudo, mas nesse caso não foi nem pesquisa não, foi porque eu já estava desesperada, porque imagina ficar sem telefone. Ainda mais agora que eu estou fazendo vlog para vocês, no celular, que o O, né? Então já fica aí uma dica, a loja é esse aqui, ó, Info Copacabana, Deixa eu ver se eu vejo o número. Número 99A, aqui na Santa Clara. Então tudo que vocês precisarem de informática, já fica essa dica aí para vocês, que eu conserta, computador, para comprar CD, para comprar tudo de computador e informática, esse shoppingzinho aqui, é super indico. Eu falo muito do shopping 33, aqui na Santa Clara, mas tem também o 75, que é o edifício das boutiques, que tem várias lojas, inclusive, gente, tem uma loja muito legal de fantasias, estão para festa fantasia, ou para teatro, ou para arte, mas também tem coisas de biquíni, de festa, roupas normais, para você sair. Ali, ó, é o 75 aqui na Santa Clara, tá? E aí tem umas lojas, é também um shopping vertical, são menos lojas que o 33, mas tem bastante coisa legal também, então vale a pena você vir conhecer aqui, tá? Bem pertinho, aqui da Nossa Senhora de Copacabana, quase na esquina, viu, gente? Agora tinha uma loja que eu ia indicar de sapatos ali, cheguei a filmar e tal, 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 de longe, vou cortar, não vou indicar, porque fui super maltratada, então também não adianta a pessoa ter um preço mais barato, e maltratar os clientes, então eu fui pedir para filmar, e aí, nossa, um tratamento horroroso, imagina, eu ia fazer uma propaganda gratuita do lugar, e a mulher, além de não querer, me tratou bem estranho, então assim, vou cortar essa parte, eu estou aqui na Constante Ramos, vou mostrar um pedaço do caminho até lá, para poder garantir, estou aqui, vendo mais um pouco de Copacabana, mais das ruas, que eu sei que tu gosta, aproveita, já deixa um like, já se inscreve no canal, lembrando que eu também tenho Instagram, arroba Mariana Marciano Underline, aqui é a rua Constante Ramos, que é uma rua anterior, aquela que a gente estava, que era a Santa Clara, minto, tem uma no meio gente, que é a rua, esqueci o nome, mas ela é sem saída, antes resolvi ir nessa loja aqui, está vendo, bio alguma coisa, que vende produtos naturais, para comprar um amendoim, para encher minha lombriga, já está, já é umas 4 horas, dá aquela fomezinha, aí na rua, vontade de comer porcaria, aqui tem muito negócio de barraquinha, para comprar porcaria, mas tem muito essas casas, de produtos naturais, então aí você escolhe, se você quer comer bem ou mal, eu hoje estou escolhendo comer bem, mas a formiga que habita em mim, meu amor, é uma luta, eu e ela, a loja é aquela ali, Biomundo, mas gosto muito também do Mundo Verde, da Casa Pedro, não sei se eu vou poder filmar lá, então, já estou mostrando por aqui, um pedacinho mesmo, olha aí, a loja, além de ter, a parte a granel, que é essa daí, também tem vários produtos naturais, então você pode comprar, só o que você realmente, quer comer, muita gente acha, que me tratou mal, porque eu sou turista, não gente, o atendimento no Rio de Janeiro, é ruim, eu já tenho um vídeo inteiro, que eu falo disso aqui, tem gente que não gosta de ouvir, mas infelizmente, é a real, ah Mariana, então em todos os lugares, é ruim, claro que não, né gente, mas, é muito comum, as pessoas estarem, com aquela cara de, tá, então, não é contigo, ok, só para tu já saber, que não é nada pessoal, até desisti de comprar, também não comprei nada não, tá, vamos lá para a praia mesmo, olhar para a cara do mar, que vai ser a melhor coisa, que a gente faça, então mostrando aqui, ó, mais um pedaço, da Constante Ramos, tem esses cafés aqui, bem gostosinhos, sorveteria, café, tem um hotel aqui, tem umas lojas, do outro lado também, é, sapato, de pele, tem um bistrô ali, restaurante, bem gracinha, mas, nós estamos indo, em direção a praia, galera, tem muito pet aqui, gente, olha isso, você gosta de pet, Copacabana, é para você, meu amor, hahaha, aí essa rua, que a gente vai cortar aqui, é uma rua, que eu já filmei bastante, aqui no canal, que ela vai dar lá, naquela rua dos bares, do baixo Copa, que até fiz um vídeo, mostrando lá de noite, novidades, não sei se esse vídeo já saiu, ou vai sair, mas de dia, essa calmaria aqui, olha onde eu saí, em frente ao Pestana, tem vídeo no canal, eu dando a minha pinta, lá no hotel Pestana, lá no canal não, aqui no canal, depois vai lá assistir, que está muito bom, aqui ó, em frente ao posto 4, então eu vim dar a minha pinta, aqui na praia, mostrando aí para vocês, ó, esse 360 graus, zero pessoas na praia, maravilhoso, 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 para o que? Para tirar todas as suas fotos, querida, fazer um book, sambar na cara, da tua vizinha invejosa, que queria estar aqui, passeando no Rio de Janeiro, e você é que vai estar, olha que bacana, gente, mesmo com um dia, é, frio, né, até da praia, olha aí os barqueiros, é só chegar mesmo, mas olha, eu gosto de mostrar a diferença, entre aqui, o posto 4, e o posto 6, que eu sempre mostro para vocês, que é mais onde eu moro mesmo, então por isso eu filmo mais, aquela parte de lá, mas, meu amor, praia é praia, é lindo de qualquer jeito, faça chuva, faça sol, eu sou suspeitíssima, porque eu adoro, adoro o mar, para mim, é você estar em contato com Deus, né, a natureza, Deus está na natureza, então, sempre vale a pena, então eu vim terminar o vídeo aqui na praia, com essa vista, maravilhoso, 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 mas olha aí, gente, o pão de açúcar daqui, ele está meio desguelha, meio delato, né, eu sempre falo do posto 6, e indigo, que é a melhor visão, do pão de açúcar, que você pega ele de frente, assim, totalzão, então, eu indico muito o posto 6, por causa disso, mas, qual é a vantagem daqui, né, já, do 4 para lá, a faixa de areia, é muito maior, então, você tem muito, você fica muito mais à vontade, na praia, muito menos muvuca, então, cada pontinho, tem a sua vantagem, a sua desvantagem, então, aqui é mais legal, para você, poder ficar, sem pensar em nada, até dormir, né, porque é mais tranquilo, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, já, deixa um like, para me ajudar, se inscreve no canal, lembrando que eu também, tenho o instagram, arroba mariana marciano underline, beijo, 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 Tchau. Tchau. Tchau.